Donald Trump ganhou as eleições e nesse vídeo nós vamos dar risada da galera que ficou pistola com isso Eu me sinto um pouco bobo de ficar comemorando vitória dos outros, nos outros Me sinto um pouco, não vou mentir, me sinto Eu mesmo nem sou admirador do Trump, acho ele um baita babaca Mas, mas, é bom demais você ver a esquerda pistola com a vitória do cara, mano E no vídeo de hoje nós vamos ver o que? Americanos pistolas, nós vamos ver brasileiros sobre Trump, vamos ver bolsonaristas, vamos ver jornalistas Que pra mim, acho que vai ser a melhor parte, os meus colegas, né? Vai ser bom, vai ser bom, já deixa o like no vídeo, se inscreve no meu canal E ó, ó, eu vou lançar o meu livro no congresso do MBL Então vá para o congresso do MBL, o link tá aqui pra que você compareça E a gente vai tocar lá, vai ser animal, vai ter um show, eu, Renan, meu irmão, Ricardo, Paulo Cruz Mano, é muito louco, você precisa estar lá e vai ter o lançamento do meu livro Então eu quero muito que você vá, demorou? Vamos começar? Brasileiros, pistola... Não, não, brasileiros não, americanos, pistolas com o Trump ganhando, vamos ver Mulher termina com o namorado após descobrir que votou no Trump, vamos ver Stupido puta 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 whora, então eu vou a tonir I'll just shut the fuck up I'll just shut the fuck up for good now, huh? Yeah, you fucking want that? Yeah? We are fucking over, you fucking dumbass I hope that you choke on a piece of concrete and literally go to hell I will see you in fucking hell You fucking asshole You fucking liar You fucking manipulator Ah, meu Deus do céu! Que mulher equilibrada, não é mesmo? Eu tenho certeza que ela é uma excelente namorada. Vamos lá. Fascismo Freestyle. E é no Reddit. Lá no Reddit, eles estão dizendo que Trump Tower está exibindo uma suástica com a luz na janela. Ah, não, velho. Não, não. Não é possível. Olha lá, olha lá, olha lá. Trump Tower, Chicago, bearing a suástica on election day. Ah, mano, é demais, velho. É demais, é demais. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Dá uma olhada nisso aqui, cara. Vamos lá. Vou traduzir para vocês. Está escrito em chororô. Talvez os democratas, quem votou em outros partidos, devemos assumir que homens jovens acabaram de virar juventude hitlerista. Olha, vamos ver. Vamos ver o que ele votou. É isso, cara. Fazer o quê? Você não votou na Kamala? Você é um homem jovem que claramente tem, como é que eu posso dizer, admiração pelo bigodudo, não é mesmo? Vamos ver o outro aqui. Momento mais esperado das eleições. Mega thread do chororô. É thread inteira. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu gosto muito que assim, antes dela ter um ataque histérico, ela... Peraí, peraí. Deixa eu pegar o celular aqui, ó. Ah, Kamala perdeu. Peraí. Deu play aqui. Deixa eu ver se ficou legal aqui. Ah, legal. Deixa eu postar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais out of progressism. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. A gente não pode freak out, a gente não pode enlouquecer, a gente não pode despirocar aqui, porque não é real. É só um pesadelo. Essa aí tá na negação ainda. Ela tá na negação. Vamos ver outra aqui, vamos ver outra aqui. Nossa, cara, nossa. Cara, como vocês dessa nova geração, como vocês não sabem se frustrar, irmão? Cara, quando eu chorei que a Dilma ganhou em 2014, eu não chorei assim. Peguei o celular e falei, ah, minha vida acabou. Não, cara, eu fiquei triste. Dei uma choradinha, falei, mano, vou vender tudo. Vou vender tudo. Vou vender meu estacionamento, vou vender meu posto, vender meu apartamento, vou embora daqui. Não fiquei fazendo showzinho na internet. Vamos ver aqui. Vamos ver outra, vamos ver outra dentro do carro, isso aqui. Você vê que ela fala, por que, por que, por que, você realmente me odeia assim? Não, não, não é sobre você, seleção, minha querida. Não é que as pessoas te odeiam, as pessoas nem sabem que você existe. Não é que o teu discurso não convence. Vamos ver, vamos ver. Então, assim, todo mundo é racista agora, né? Vamos ver. Nossa, essa aí tá super forçada, cara. Super forçada. Ela, meu... Imagina essa cena. Ela pega aqui o celular. Imagina se tivesse um making of disso. Não seria ridículo, cara? Eu não sei por que vocês têm tanto orgulho de postar coisa chorando, tipo, copiosamente. Não é uma coisa espontânea, que você estava em um lugar, acabou chorando. Não, cara. Vocês se filmam chorando, sabe? Vocês gostam de fazer show disso. Vamos ver isso aqui. É, tem música, não pode. Não pode! Não pode por música. Ixi, a Karen, dentro do carro ficou bem brava. Vamos ver outro. Compilado. Hum, quatro minutinhos. Ela fala assim, eu odeio você, você nunca mais vai ser presidente de novo. É, Renan, realmente não vai porque a lei não permite, mas ele vai ser o próximo presidente. Chama ele de laranja e tal. Nossa, olha o que ela está falando, velho. Não, eu vou estar bem porque eu sou uma mulher branca, mas os meus amigos, eles não vão estar bem. Então ela quer sinalizar virtude, né? É uma pessoa que ela se preocupa com outras pessoas, não com ela própria. Ela está com medo de dormir. Olha o que ela falou, assim, se alguém entendeu melhor, ou está baixo o som aqui, mas ela falou assim, estou com medo de dormir, estou com medo de acordar e ser uma escrava. Que isso, bicho? Terminou a performance, agora desliga o celular. Isso, bicho. e não de isso vai acontecer e vai ser o primeiro dia e vamos todos irão por 5 anos correcto? alguém me diga uma coisa agora, a marriage é o farthest coisa do que agora então eles realmente escutem o pooch se eles pensam que isso realmente vai ajudar com a família e filha e com a menor de idade porque não, não não, não, não nenhuma semblância de pensamentos que eu tive ou esperava por isso, vai ser completamente um desculpe para mim, amor você acha que eu iria dar um filho para esse país agora? era ruim antes, agora? não, isso é lindo e os homens... o Donald Trump já está fazendo isso que ele disse não querer ter filho que maravilha não, não me deixa começar a pensar, eu ainda estava entretando alguns moderados aqui e lá algumas vezes não, caramba, não nem nem perto tá bom, tá bom tem dois links aqui, vamos ver primeiro o que que é? nós estava andando aí veio a gringa falar Trump Trump é você, carniça, que é Brasil, caralho vamos ver aqui a gringa falou Trump Trump é vai vai amiga, você não fala na internet vai Trump é você, sua carniça, dá uma ruptura de safada vê quantos mates agora que não tem louco aqui não, que é Brasil, caralho olha mulher, chamou nós o que de Trump ah, que orgulho que orgulho do Brasil aí como o Brasil está bem representado aí ó ei Brasilzão, viu isso só faz a mulher fazendo Trump, pelo amor de Deus fecha essa fronteira fecha essa fronteira, pelo amor de Deus vamos ver vamos lá, vamos ver Gil do Vigor sobre Donald Trump vamos lá, vamos lá o Gil do Vigor me parece um cara sempre meio, como é que eu vou dizer de bom senso né, vamos ver Donald Trump acaba de ser eleito presidente dos Estados Unidos e é importante nós valorizarmos a democracia ao contrário do que ele fez em 2020 quando alegou que houve fraude na sua derrota para John Biden agora a democracia foi feita e ele venceu ele já informou gente que vai ter a maior deportação em massa ele já informou que vai fechar fronteiras e o discurso dele sempre foi contra os imigrantes não é verdade o discurso do Trump tanto não é contra os imigrantes que a maior parte das pessoas não brancas ou seja, afrodescendentes, latinos pessoas que não são, vamos dizer assim europeus que são junto com os pais fundadores americanos estadunidenses, brancos e da elite não, 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 essas pessoas votaram pelo Trump porque ele não é contra os imigrantes ele é contra a imigração ilegal o que absolutamente todos os países deveriam ser principalmente todos os países arrumados e digo, isso é uma tendência mundial tá? você vai ver isso acontecendo inclusive na Europa vamos lá mas é interessante que entre os quatro estados com a maior proporção de imigrantes que são Califórnia, Nova Jersey, Nova York e Flórida ele só ganhou na Flórida que inclusive tem a maior taxa de brasileiros vamos lá, vamos lá não foi isso que fez ele ganhar não foi isso que fez ele ganhar tá? eu vou te dizer que a Califórnia sempre foi um estado mais à esquerda né? agora sim, ele ganhou todos os swing states os estados que você citou são estados que tradicionalmente sempre voltam à esquerda né? nos swing states, nos estados pêndulo ele ganhou em todos ele ganhou em todos discordo da sua opinião mas assim, o jeito que ele colocou ali foi bem equilibrado vamos lá bolsonaristas né? e agora vamos ver vamos ver o show vamos lá agora deputado estadual do Maranhão faz discurso em inglês para... vamos ver meu querido colegas meu querido colegas meu querido colegas meu querido colegas eu gostaria de congratular o senhor Donald Trump por vencer a eleição ontem é uma vitória da democracia e para todos nós conservadores brasileiros que acreditam na liberdade de discurso e outras coisas relacionadas obrigado meus colegas e obrigado senhor Trump olha aí Braulio me pediram bandeira foi bom aí? muito bom vamos voltar aqui primeiro para o Brasil para depois já falar da situação do Trump é isso aí não você acha que você está certo você está no Maranhão né o Maranhão está tudo certo viu o Maranhão está tudo bem acho que você tem que falar do Donald Trump mesmo quase não tem coisa aí para você falar agora que vontade aparecer né? nossa agora uma vitória dos que falam de liberdade de expressão cara não vai mudar nada para nós aqui vamos lá Eduardo Bolsonaro falou com o Trump na noite de ontem após sua vitória vamos lá é só uma foto parabéns cara legal o Eduardo Bolsonaro está lá puxando o saco do Trump e o Trump não leva o Brasil a sério não leva a família Bolsonaro a sério tanto que quando o Bolsonaro era presidente e o Trump era presidente assim não teve nada ali nossa teve derrubada de taxa teve comércio bilateral teve aumento das relações não simplesmente não teve nada ele vai continuar taxando coisas que ele acha que tem que taxar etc vamos lá senador Magno Malta chega aos Estados Unidos hoje e comemora a vitória tá certo pô você acha que nós meu você acha que nós não temos que trabalhar pagar imposto por Magno Malta viajar para os Estados Unidos para comemorar a vitória esse é o trabalho de um verdadeiro conservador lembra lutem daí foi ele o autor da célebre frase lutem daí enquanto eu comemoro daqui demorou hahaha vamos lá Deus me deu o privilégio de chegar hoje dia 6 aos Estados Unidos um presente o dia da vitória da liberdade o dia da vitória do respeito aos valores a vitória de um conservador cristão e corajoso chamado Donald Trump a vitória de Trump é a vitória do Brasil eu vi uma cena de um jornalista esquerdista da Globo chorando olha lá chora Guga Chakra não meu querido deixa eu te falar uma coisa essa cena do Guga Chakra chorando não é por causa da eleição do Trump isso é antigo cara isso é antigo tudo bem pode usar tem que usar tem que zoar mas não é por causa disso os caras fazem tanta fake news que eles próprios caem nas próprias fake news né o choro é livre a vitória do Trump é a vitória do Brasil é a vitória de um mundo que quer liberdade quer respeito sabe é a vitória de um país que tem influência sobre o mundo inteiro os comunistas estão se descabelando até porque não é uma vitória simples o Trump vai ter muito poder com os republicanos deputados senadores e a Suprema Corte pra agir contra a ditadura no mundo e a ditadura ó com certeza o Trump já deve estar lá se reunindo com as pessoas como é que nós vamos acabar com o Xandão hein porque o Eduardo Bolsonaro me trouxe um pendrive e a gente tem que destruir esse Xandão hein pode esperar aham Xandão não dorme hoje hein nossa o Trump ganhou o cara já tá descabelado né a ditadura no Brasil vai receber os reflexos da vitória de Donald Trump os nossos irmãos inocentes que tem sendo violentados porque a nossa Suprema Corte violou a nossa Constituição peraí ele tá falando dos caras presos no 8 de janeiro cê acha que vai acontecer cê acha que o Trump esses caras eles vendem o museu porque eles sabem que não vai acontecer nada que o Trump vai chegar lá e falar assim ô Lula é o seguinte ou cê solta os presos do 8 de janeiro do meu amigo Bolsonaro ou então eu vou mandar sei lá um porta aviões aí em Angra dos Reis hein meu ou então meu eu vou taxar tuas coisas aqui o Trump não vai fazer nada velho já estamos vivendo sob o império do medo um país ditatorial que hoje é o Brasil completamente destruído na sua economia nós estávamos pedindo a Deus orando, clamando pra que Deus desse a vitória a um homem chamado Donald Trump certamente os reflexos, os benefícios nós receberemos em 26 o amigo de Donald Trump Jair Bolsonaro estará elegível com fé em Deus pra voltar ao poder certamente a partir de agora na luta que estamos fazendo pra termos de volta 3 poderes harmônicos entre si não existe 3 poderes existe uma ditadura de um poder que adentrou sobre os outros e não tem harmonia não o que existe é um poluio que bom que a gente pagou tua passagem provavelmente né que bom que a gente vai pagar teu hotel tudo legal cara espero que você faça boas compras aí o dólar que tá 6 reais tá baratinho então vamos que vamos jornalistas vamos lá blogueira da Globo News disse que um dos motivos da Kamala não ter sido eleita é porque ela é mulher sobre a Kamala eu acho que ela fez uma estratégia de se apegar a agendas que ela já vinha tocando e aí esse tema do aborto ele foi relevante na participação dela nas eleições de meio de mandato tanto que os democratas tiveram um desempenho melhor do que o esperado inicialmente mas esse eixo não ganhou tração e muito provavelmente por conta da economia mais de uma vez comentei aqui no estúdio I que a Kamala preferia não contrariar o eleitorado em relação a percepção negativa sobre a economia e portanto deixou abrir mão de defender o legado o trabalho de Joe Biden e ao mesmo tempo não apresentou soluções que fossem agradar ou que fossem abraçadas pelo eleitorado além disso eu acho e tenho a impressão de que a Sandra também olha lá que não é fácil eleger uma mulher nos Estados Unidos eita desde 2002 que eu acompanho bastante esse debate numa conversa que tive com um editor lá atrás e ele chamava atenção já naquela época será mais fácil eleger um homem negro do que uma mulher presidente dos Estados Unidos lembrei dele quando Obama foi eleito e lembrei dele quando Hillary não foi eleita aliás Hillary foi perdeu inclusive as prévias para Obama antes de perder para Donald Trump então acho que também tem uma questão de gênero que não é irrelevante deixa eu te falar uma coisa minha querida você eleger uma mulher presidente da república ou primeira ministra é difícil no mundo inteiro porque de fato as decisões políticas em sociedades humanas em todo lugar do globo em todos os períodos da história são majoritariamente não exclusivamente mas são majoritariamente tomadas por homens porque ninguém sabe existem várias e várias teses várias pesquisas sobre isso mas ninguém chegou numa conclusão é inequívoca é aqui ó é por causa disso que isso acontece mas é um fato isso acontece né vamos lá que maravilhoso clima de funeral da Globo News ai mano os caras são fogo também né velho olha que cara de choro que ela tá vai precisar olhar pra dentro também olhando pra frente é é muito bom muito bom vamos ver outra aqui isso aqui tá bom demais vamos lá vamos lá vamos lá é o Guga Chakra eita nóis será o retorno triunfal messiânico empoderado do Trump numa volta por cima que tão pouco testemunhamos testemunhamos na história moderna dos Estados Unidos nossa Trump se torna seguramente a maior figura política da história moderna do último século praticamente os Estados Unidos ali pelo menos pós segunda guerra mundial ninguém chegaria perto do Trump caso ele seja vencedor então o que quer que ocorra nós testemunharemos história pois é que foi o retorno triunfal mesmo no meu outro opinião jornalística mais tónia Josias de Souza Estados Unidos optam pelo inferno e forçam o mundo a conviver com o diabo então tá bom vamos lá vamos lá a esquerda virou uma coisa de elite puta caralho três minutos mano vamos lá Merval Pereira o a questão da esquerda brasileira não é só da esquerda dos liberais no mundo dos Estados Unidos o a câmara de esquerda o Biden é considerado de esquerda né é exatamente essa questão da do da elite a esquerda virou uma coisa de elite virou uma coisa de nichos é de de identitários porque é verdade nichos de é classes que esquece que esquece que existe muito mais fora das bolhas que a esquerda é apoia e que a esquerda tradicionalmente é teve destaque eleitoral quando o Lula ganhou a primeira vez fez o bolso da família e tal o mundo era um hoje o mundo é completamente diferente o que há é primeiro o a esquerda e todo mundo que não é de esquerda mas também que não é de direita extrema que a maior parte das pessoas as necessidades do povo que são diferentes hoje é claro que a miséria existe continua existindo tal mas a grande massa quer avançar quer progredir na vida quer ter um futuro uma esperança de futuro a aceitação do líder populista que era o pai dos pobres que dava comida na mesa e tal já passou não não é mais assim o que as pessoas querem é verdade inclusive o Lula ganhou não foi porque ele é pai dos pobres não ele ganhou porque o Bolsonaro é realmente muito ruim tá gente hoje tá difícil foi um atropelo vamos lá é difícil fazer um programa como o de hoje sem passar um um recado derrotista então a gente vai tentar fazer uma análise mais sobra possível do que foi essa eleição nos Estados Unidos mas os números deixam claro que foi um atropelo do Donald Trump pra cima da Kamala Harris é um condenado na justiça vai presidir a maior potência econômica é quando o Lula um condenado e preso né virou presidente vocês aí do ICL né o Eduardo Moreira o Felipe Neto ninguém falou nada e vocês apoiaram né tá do mundo então as implicações disso pelas relações externas com o Brasil pra Argentina né pra explicar direito ao redor do mundo é o que a gente vai tentar debater no programa de hoje aqui então fiquem juntos com a gente até as dez e meia aqui juntos a gente vai tentar encontrar caminhos pra que o dia de hoje seja menos pesado do que parece ser que bom esse cara me lembrou um pouco ele não parece mas ele lembra um pouco o Mauricio Meirelles ele não tem olhar do Mauricio Meirelles vamos lá mais um não é só uma vitória é uma vitória realmente avassaladora né as pesquisas mostravam por exemplo a Iowa uma das pesquisas mostrou a vitória de Kamala Harris por 3 pontos percentuais as outras davam Trump mas por 6 a 9 pontos percentuais ele venceu por 14 pontos ele venceu no Texas por 15 pontos ele venceu na Flórida por 13 pontos ele venceu em Ohio por 11 pontos era um estado que os democratas realmente esperavam vencer essa o que a gente tem pela frente eu acho que é realmente uma situação sem precedentes um presidente extremamente autoritário que vai dominar o Congresso o Senado né e a Suprema Corte então isso é extremamente perigoso e é acho que é realmente perigoso o cara já foi presidente e não fez nada disso e as mais é tristes para uma parte da população americana né é para as pessoas negras para os imigrantes para as mães mães de criança de novo cara você como mulher branca brasileira está querendo falar sobre pessoas que não votaram na candidata que você apoia de novo essas pessoas não enxergam a própria realidade é você que enxerga por elas crianças trans por exemplo que hoje amanhecem com a notícia de que os Estados Unidos decidiram por Donald Trump a despeito dos direitos dessas pessoas claro eu tenho certeza que uma um menino ou uma menina trans de 12 anos um menine agora ele acordou e falou ai meu Deus do céu de acordo com a minha análise política aqui agora vou ter perda de direitos né de existir né direito de existir o cara quando fala ah de repente puta perdeu uma eleição ai perdi o direito de existir acho que eu assumi uff nossa senhora a Ucrânia pode deixar de existir durante a administração Trump ai desde quando vocês se preocupam com a Ucrânia hein hein olha que esse assunto eu entendo quando o Lula falou que a Ucrânia tinha que ceder a Crimeia vocês aplaudiram velho então o que vocês estão falando a OTAN pode deixar de existir durante a próxima administração Trump então a gente não tá falando aqui de uma opinião mas de fatos reais que realmente podem acontecer que foram promessas de campanha de Donald Trump e não existe nenhuma razão para não acreditar que ele vai colocar essas ameaças em prática então é realmente o clima para uma grande parte da população americana que já se sente pouco parte dessa nação né que já se sente não se sente tão bem-vinda né a esse país é uma cidade é uma é um dia realmente difícil para essas pessoas não é só uma vitória não é difícil para você não para essas pessoas é isso aí vá para o congresso vou lançar meu curso o meu livro lá eu quero que você esteja lá cara você precisa ler meu livro um abraço vou questionar tudo